Música Estou muito feliz e muito agradecido a toda a população de Santiago e nos deu esse privilégio de continuar sendo prefeito da nossa cidade Eu quero honrar a cada voto de ser descompronizado, fazendo um grande trabalho Eu quero fazer uma administração voltada a aquelas pessoas que me sinto realmente do poder público e fazer o melhor que eu tenho de vir para a nossa cidade Obrigado por ter me ajudado Valeu prefeito, muito obrigado prefeito, reeleito aqui depois me dá um show de votos sobre a oposição que não teve para ninguém do PMDB e do PDT junto não chegavam a metade dos votos que o prefeito Ruivo conseguiu na seleção confia na competência do Ruivo e do Toninho do povo da minha terra que aposta na qualidade para de Ruivo e de Toninho que é progresso de verdade vamos confira parceiro ver a alma e decoração pode certo e com carinho agora é Ruivo e do Toninho confia na silêncio e mão no caminho agora é Ruivo e do Toninho só complementando aqui agora chegou aqui o Davi que foi reeleito também o Davi conseguiu ser o quarto colocado parece Davi então está vitorioso também nessa eleição eleito vereador mais uma vez terá um mandato na Câmara do Vereador de Santiago o Davi é o quarto lugar parece ele e o Pelé ser reelegeiro dois vereadores do PT que conseguiram ser reelegeiro também agora está cumprimentando o Ruivo o prefeito Ruivo e sendo cumprimentado também pelo prefeito Ruivo aqui o Davi que o Davi sendo cumprimentado aqui um dos mais votados quarto colocado parece ele e o Pelé ser reelegeiro o Eduardo o quarto parece mais votado o Eduardo o Davi eu já vi uma palavrinha para o Santiago UTV já que o senhor foi reeleito se não me engano é o quarto mais votado é isso mesmo? o terceiro é o quarto mais votado? eu até não vi parece que o terceiro é o quarto mais votado acho que o quarto ou o quinto o importante foi o trabalho honesto sincero que a gente fez, trabalhou durante esses quatro anos e buscou a cidade de continuar junto com a comunidade de Santiago, de Santa Câmara, a fortalecer o partido no sentido de um bom senso, de um respeito. Estou feliz, agradeço a todos, agradeço ao partido, aos companheiros que estiveram no pleito e a todos que votaram em mim, principalmente. Muito obrigado pelo carinho e a certeza de que nós vamos continuar fazendo um trabalho muito sério e muito honesto. E a comunidade inteira pode contar com o nosso trabalho, com o nosso apoio, com certeza. Muito obrigado. Obrigado ao Davi aqui, o vereador reeleito então do PP. Muito obrigado, Davi, pela vitória aqui, sendo cumprimentado. Isso, prefeito, uma palavrinha para Santiago, a MTV, dessa vitória maravilhosa do PP. Uma palavrinha para Santiago, a MTV, isso, prefeito. É, é uma vitória, mas mais uma vitória do povo de Santiago, porque confiou em nós, pelo trabalho que nós realizamos, pela dedicação que nós temos. Isso mostra o amadurecimento da nossa comunidade, que não está acreditando em promessas e outras coisas. O que vale é o trabalho, a dedicação. E essa vez vocês conseguiram uma eleição com um maior número de votos ainda, né? Mais do que a anterior, não é mesmo? É, anterior não é. O que o senhor acha que foi isso? Tudo isso é... Melhorou mais ainda. É o que eu digo, é o trabalho, a dedicação que a gente faz na comunidade. E esse é o que vale. Tá bom, parabéns então, prefeito Toninho aqui. A vitória do PP. O nosso prefeito dá a palavra, Santiago, a TV aqui, pela vitória. Toninho, a Piozzi são pessoas competentes, trabalhando com Santiago e pelo bem da nossa gente. Queremos caminhar juntos, em passos firmes, seguros. Sendo cumprimentada aqui, ó, mais uma vez aqui, para o pessoal aqui, para a sua vitória. Marca a vitória. Faz o dobro de votos, tomando dois candidatos. Luivo, mais uma vez na prefeitura. Prefeito que tá trazendo prosperidade e fraternidade, assaltando ruas, construindo postos de saúde, sempre melhorando a cidade, a praça e todos os locais. O pessoal aí abraçando e cumprimentando o prefeito Luivo, vitorioso nessa eleição. O santiago segue crescendo, mostrando a força do povo, comunhão, amor e paz. Vamos fazer junto mais, voto em nome, se der nome. Vamos, vamos, meu santiago, vem trabalhar, Deus ajuda. O povo sabe o caminho, agora é ruim, comendo. Que deu certo, tudo muda. Vamos, vamos, meu santiago, vem trabalhar, Deus ajuda. O povo sabe o caminho, agora é ruim, comendo. Que deu certo, não muda. Vamos, vamos, meu santiago, vem trabalhar, Deus ajuda. O povo sabe o caminho, agora é ruim, comendo. Que deu certo, não muda. Vamos, vamos, meu santiago, vem trabalhar, Deus ajuda. Vamos, meu santiago, vem trabalhar, Deus ajuda. Vamos, meu santiago. Vamos, meu santiago. Vamos, meu santiago, vem trabalhar.